É mais uma vez assim ó Segura a banda aí, segura a banda Não vai gravar ou não, vou ensinar a galera cantar É assim ó Eu vou ficar chorando aqui neste bar Pra ela voltar eu posso viver Pode reclamar, pode me esforçar A chaveira me é a minha honradeira Eu vou ficar chorando aqui neste bar Pra ela voltar eu posso viver Pode reclamar, pode me esforçar A chaveira me é a minha honradeira Quem não souber tratar vai jogar a mãozinha pra cima com o rapido Vai lá Joga a mãozinha pro céu Joga a mãozinha pro céu A galera linda assim ó Pra lá Pra cá Pra lá Joga a mãozinha Eu vou ficar chorando aqui neste bar Joga a mãozinha pro céu E joga a mãozinha no céu Eu vou ficar chorando aqui neste bar Pra ela voltar eu posso viver Pode reclamar, pode me esforçar A chaveira me é a minha honradeira Eu vou ficar chorando aqui neste bar Pra ela voltar eu posso viver Pode reclamar, pode me esforçar A chaveira me é a minha honradeira Peguei Eu vou, obrigi E eu vou dizer assim ó Pode reclamar, pode me esforçar A chaveira me é a minha honradeira Real de quem Que o porco Pode reclamar, pode me esforçar A chaveira me é a minha honradeira A galera vai responder A chaveira me é a minha honradeira Vim raiva Pode reclamar, pode me esforçar A chaveira me é a minha honradeira Pode reclamar, pode me expulsar Paixão é da brilhante, a brilhante, a brilhante Filho de fazer Eu vou querer ir embora dessa terra Aqui é um pouquinho meu parceiro, Paulinho da Torreão Muito obrigado e a galera do Inocência E só nem agradecer o apoio e o carinho de vocês Marcando presença do churro daqueiro E a galera, bora deixar essa galera linda assim É que a família vai ser aqui da... Não vou trocar, só vou pegar a cidade Não vou deixar minha paz Não quero comigo, vem, vem, vem Na zona rural Não vou trocar a boca por pela cidade Não vou deixar minha paz É que a morada é pra virar Eu vou perguntar a vocês Quem que é o baqueiro de volta nessa terra maravilhosa Então dá um brinquinho a eles Ais, Reni? A galera faz uma talinda assim Ais, Reni? Ais, Reni? Ais, Reni? E o pai dela tem que me guardar, não me deixar Eu não sei por isso, não sei O pai dela tem que ser Mas o que eu tenho que deixar, ela sai da cidade Eu vou lá, mas eu vou lá A minha galera joga a mãozinha no céu Toma-me, cheguei lá Vou lá, só na agulha, não vou tocar Não vou ver a cidade, não vou deixar A minha pessoa que eu estou a um pilha, vem Depende-se na minha frente, a minha composta Mas o que ela não vai passar Como a tua alma, o do 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 Que eu tenho que deixar, eu tenho que deixar Eu vou lá, mas eu vou lá Porque é proibida, vizinha, minha irmã Você ganhou pra mim essa festa maravilhosa Eu sei que o melhor tem que jogar Não vai ver o sul e a praxinha A gente vai chamar de bom, e companheira vem, deixa O caminho é pra ver se nada, só que eu vim apertar ela sai Eu vou na zona rural, e a gente vai falar Vem, 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 vem Na zona rural, vamos trocar, já vou ter na cidade Eu vou na zona rural, vamos trocar, já vou ter na cidade Eu vou na zona rural, vamos trocar, já vou ter na cidade Tchau, 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 tchau!